O Vodafone Rally de Portugal foi mesmo para a estrada, mas de forma virtual. Uma iniciativa do ACP e do promotor do WRC, que teve por objetivo animar adeptos e manter a competição entre pilotos. José Pedro Fontes foi um dos pilotos portugueses a aceitar o desafio, terminando nos quartos de final. Foi muito bom porque promovemos o nosso rally, estamos numa altura muito difícil e é importante nós continuarmos com a chama viva do Rally de Portugal. Eu não tinha qualquer conhecimento do jogo antes desta experiência, não tinha qualquer conhecimento dos adversários que ia defrontar, porque nunca os defrontei, penso nem que na vida real e, portanto, foi uma experiência diferente, mas boa. Uma experiência diferente também para Miguel Oliveira, que por momentos trocou as motos pelas quatro rodas e alcançou as meias finais. Fui o único português a passar, talvez tivesse sido sorte principiante e depois acabei por perder para quem foi o vencedor, portanto, talvez faça de mim vice-campeão. Aceitei também com muita competitividade o desafio de montar no simulador e dar o meu melhor. As corridas virtuais têm sido uma tendência nesta altura de paragem obrigatória. Com semelhanças à realidade, os pilotos aproveitam estas ferramentas como forma de treino. No futuro vai continuar na tendência de crescimento e eu encargo como um complemento da vida do esporte automóvel real. Servem como treino para manter a concentração, a adrenalina. Servem como treino para nós, pilotos de Rallys, para a atenção e não nos desabituarmos a ouvir as notas. Um desafio virtual que despertou a atenção de Miguel Oliveira e levou o piloto a pensar num futuro nos automóveis. Talvez fazer uma corrida ou outra já é da minha curiosidade e do meu interesse de fazer, portanto, quem sabe, talvez num futuro próximo possa concretizar esse desejo. Desejo que poderá passar do simulador para a realidade, o Vodafone Rally de Portugal Virtual tem por base o WRC 8 e foi disputado paralelamente com o campeonato eSports WRC.